Os 3 melhores PC Gaming dentro do site do Carrefour Estou trazendo esse vídeo porque o site do Carrefour está parcelando em 20 vezes Já teve uns 3 ou 4 inscritos que entraram em contato comigo querendo comprar nesse site Porque conseguiu um cartão do Carrefour Se você entrar aqui no link de um PC, olha isso aqui Se você entrar no link, deixa eu ver se vai aparecer aqui Você pode solicitar um cartão Um cartão Carrefour Ó, cartão Carrefour, ó, 10 vezes de 160 reais sem juros No cartão, galera, ó, cartão Carrefour 20 vezes de 80 sem juros É lógico que a gente sabe, né, que a pessoa tem que ser muito inocente Que tem o juros já, porque o preço está mais alto desses computadores, tá? Só para ficar claro Dicas Tech, você compraria? Não, galera Então por que você está trazendo? Porque a galera falou que só compra se for no Carrefour Então ao invés de eu ficar no WhatsApp ali indicando Vai ter o vídeo aqui para a pessoa ir lá e comprar É muito mais fácil para mim do que atender 4, 5, 6 pessoas Mandando no WhatsApp procurando o computador Porque aqui no canal, se você for ver, tem computador de vários sites Ó, Kabum, Amazon, Magalu Tem vários sites, tá? E vários valores Inclusive você consegue mais barato do que esse que eu vou mostrar Só que a pessoa que tem o cartão, ele vai comprar ali Só pode comprar no Carrefour Eu, se eu não tiver a condição de comprar à vista Eu quero um cartão mais do banco Aí eu compro no site que eu quiser E no site que estiver mais barato parcelado Eu acho isso ali uma ideia melhor, né, galera De que você pegar e ficar preso em uma loja Compra só naquela loja o preço que ela tiver Mas eu vou trazer as melhores opções dentro do Carrefour, tá? Os melhores que tem lá E vou explicar porque que eu estou trazendo essas 3 melhores opções aí E vou mostrar também o teste em jogos Dicas Tech+, é uma comunidade de hardware Isso aqui é um canal do YouTube A gente está com mais de 29.400 inscritos Então inscreva, deixa o like, participa dessa comunidade Aqui, mais de 1.200 vídeos, tá? Aqui é uma comunidade por quê? Porque você compra o PC e você pode enviar o PC para mim no WhatsApp E eu posto o PC aqui Explicando tua experiência com a loja O tempo de chegada Se rodou o jogo que você quer Tua satisfação com o PC Dessa forma você consegue comprar o melhor PC possível Que o objetivo do canal é esse A promoção de hardware Aqui ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício O foco em PC montado Ah, Dicas Tech Mas o segredo é montar peças usadas Galera, o canal é de PC novo Com garantia, nota fiscal Montado Para a pessoa que quer assim Se você quer montar a peça Não, eu vou comprar uma placa-mã E aí eu pego uma caixa de papelão Coloco dentro Beleza galera, pode ficar à vontade Esse vídeo aqui então não vai ser para você É para o cara Que está querendo um PC montado Problema zero com um ano de garantia Eu vou pegar uma memória velha usada No feirão do Face Galera, não Tem gente que não mexe com isso Não vai entrar nessa área Só para montar um PC Tem mais de 200 modelos de processadores No mercado hoje Como é que o cara vai aprender em um mês? Isso Ele precisa de uma orientação E esse canal é para isso Eu trabalho mais de 15 anos nessa área Sou licenciado em computação Dou aula nessa área E o canal é para isso Para ajudar as pessoas que querem comprar Problema zero Tudo certinho Eu estava com um ano de garantia Montado o PC Dicas tech Então eu queria montar Cara, o teu canal não vai mostrar nada Vai Tem grupo do Telegram e do WhatsApp Para você que quer montar Lá eu coloco as promoções das peças Ou você que vai comprar montado E depois quer comprar uma placa de vídeo Para fazer o upgrade Melhor Quer comprar o mais memória Tem lá Só as promoções O WhatsApp meu Público está na descrição do vídeo O grupo do Telegram de promoções Está na descrição do vídeo E o grupo do WhatsApp Também está na descrição do vídeo E o link dos PC Que eu vou mostrar aqui No comentário fixado Tem de várias lojas Tá pessoal Então você pode entrar aqui Dá uma olhada no canal Mais de 1.200 vídeos Tem de Kabum Magalu Casas Bahia Entre outros Postei um Dapshah Um Ryzen 7 De 1.300 reais Aqui Valor histórico Entra aí no canal Participa dessa comunidade Manda o vídeo lá Que você vai ganhar muito Depois que comprar o PC Tem lá Estou disponível Para te ajudar No upgrade E só você que ganha Então vamos lá Entrar aqui no site Do Carrefour Olha isso aqui galera O que acontece Coloquei PC E coloquei Menor preço Quando eu coloco Menor preço Você que é leigo Você que está querendo Comprar o PC Preste atenção Que vai te agregar muito E você vai economizar dinheiro E vai fazer o que é certo 1.529 reais É um PC Com i5 Antigão Antigão O que é isso Dicas Tech Antigão Porque é um processador Que já foi lançado Há muitos anos Lá de 2012 Galera Processador de 2012 Já pensou Tu comprar um celular De 2012 Cara Que foi lançado Como é que vai ter Esse Android Né Esses computadores Mais antigos Eles são compatíveis Com Windows 10 Não é compatível Com Windows 11 A própria Microsoft Anunciou O Windows Funcionará Em PC De 2017 Para cá Então se você Comprar um PC Muito antigo Vai se dar mal Dicas Tech Então você não indica Esse PC antigo De nenhum jeito Se ele tivesse 900 reais Eu indicaria Porque não teria Nenhum PC Para concorrer com ele Mas como esses valores Eu acho alto Ou próximo Do valor De um computador De um computador Mais novo Eu vou indicar Um PC mais novo Para você Ok E também não vai rodar Jogos Tá galera Vai rodar ali Um jogo ali Um Bomberman Do Nintendo Talvez né O GTA 5 Vai rodar Os PC que eu vou mostrar Aqui vai rodar Vários jogos Tá Só para você entender A diferença Então você vê E 5 E 5 E 7 Galera É tudo antigo Eu cliquei em 1 Só para mostrar Para vocês Para você que Talvez está gerando Alguma dúvida 3470 Esse é o i5 Lá de 2012 Foi lançado No final de 2012 2013 Esse processador Foi lançado Memória DDR3 Não faz upgrade Só funciona Windows 10 É cheio de desvantagem Então não compensa Tu vai gastar Um dinheiro 20 vezes O cara vai parcelar As vezes aqui Vai ficar 20 vezes Pagando um computador Que não funciona Windows 11 A dica até é Que um cara Colocou o Windows 11 Eu vi um vídeo De um cara Gambiar galera A pessoa quer comprar Um negócio De acordo com o que é A Microsoft A empresa que faz O Windows Falou que só funciona Em PC De 2017 para cá Aí tu vai pegar Um gambiar ali Não tá Então vamos lá Dicas até Qual o PC Então você indica Cara Você falou aí Do i7 Eu já estava Querendo comprar Que esse número 7 É grande Então o i3 Eu queria o i7 Galera O i7 Excelente 3 e 5 Tudo excelente Da geração mais nova Estamos na 14ª geração 13ª ainda compensa E 14ª 12ª Acho que da 11ª Para cá Tá Compensa Agora da terceira É antigo demais Memória DDR3 Não dá Ó Colocando por ordem de preço Cheguei aqui No Athlon No Athlon 3000G Que é um processador Fabricado ali De 2019 Ele vem com duas memórias De 4GB Um Dual Channel E ele tem um vídeo integrado Que substitui ali Uma placa de vídeo É o mesmo chip Da placa de vídeo Eles colocaram no processador Como é um processador Mais novo Com mais tecnologia Ele vai rodar vários jogos E dá para fazer upgrade 120 de SSD Se você quer instalar Vários jogos Coloca um SSD maior Tá Ele vai vir com monitor Pessoal De Vai vir com monitor De 19 polegadas Tá Essa é a primeira opção Eu vou até mostrar A foto dele aqui Grande Esse aqui Monitor de 19 polegadas O SSD é pequeno Tá Não cabe nem o GTRP dentro Você tem que adicionar Mais SSD Mas quer jogar um Roblox Free Fire Vai caber aqui dentro Um CSGO Vai caber Agora colocar um jogo Que ocupa muito espaço Não vai caber Mas você pode acrescentar SSD Upgrade Dá para colocar Ryzen 5 5600G Ryzen 7 5700G Dá para colocar GTX 1650 RX 580 Entre outras Qualquer placa Aí você pode colocar Depende do dinheiro Que você tem Na hora de fazer o upgrade Dá para trabalhar Estudar para o dia a dia Vem completo Monitor Teclado Mouse Redset O computador Quem está vendendo Dentro do site Aqui É a GFiring Uma loja da Bahia Não é loja É uma empresa Que ela monta PC Ela vai vender Top Pode comprar sem medo Esse aqui Está parcelando 20x de 102 Tá Esse computador aqui 20x de 102 A outra opção É isso aqui Ah, dica Será que eu já vou comprar E vou fazer o upgrade Daqui a dois meses Aí não Tu compra esse aqui Aí tu compra esse aqui Já Esse aqui Ele vem aqui Com SSD de 512 Maior Ele vem com Ryzen 5 5600G Monitor também maior 16 GB de memória RAM DDR4 Também dá upgrade Tá Essa imagem Ilustrativa Ele vai vir com Linux Especial Linux é o que? É um programa Você tem que instalar o Windows Não sei instalar Leva para um técnico de informático Ele vai te cobrar Para instalar Na minha região É de 100 a 120 reais Para a pessoa fazer serviço Aí você vê na sua Ele parcela em 20x de 144 Ele não vem com esses 3 fãs aqui da frente Dicas até Que o computador vai funcionar Assim os fãs Vai galera Isso é só de enfeite Tá Ainda mais esses computadores É mais barata De entrada É só de enfeite Beleza? A dica é que você trouxe esse mesmo PC Para o 2200 Como é que você está mostrando esse 2700? Pois é pessoal Para quem quer comprar no Carrefour Já falei Desde o início do vídeo É mais caro Lá da Cabo 2200 e pouquinho Essa configuração aqui Mas é o cara que é em 20x Eu pediria ali para o meu banco Um cartão Ou abriria uma conta Nesses bancos digitais E conseguiria um cartão de crédito Porque se o nome está limpo E você tem crédito no Carrefour No cartão Carrefour Vai ter crédito no cartão Nubank No cartão qualquer banco Que estiver aí Então galera Essa opção aqui Que seria a outra opção Para você pegar no Carrefour Um Ryzen 5 Vou mostrar também o teste em jogos Vou mostrar o teste também no Atlon É um 3000G E esse aqui para trabalhar E estudar É um PC excelente Bem rápido Eu uso a versão Ryzen 5 4600G Que eu estou gravando aqui para vocês É muito rápido Esse aqui é 6 NUC 12 Threads A Vega já é uma Vega 7 Mais forte do que aquela lá De 1900 MHz Lá é de 1100 Mesmo que você não entende Você vê que tem uma diferença aí grande Lá é uma Vega 3 Aqui é uma Vega 7 E a frequência gráfica É o que importa mais É que vai rodar vários jogos Dá para colocar a placa de vídeo Sem trocar o processador Muito top o PC Aí tem essa outra opção Ele com 16 É com 16 GB também Com SSD de 256 Caso você tiver um limite menor Aí tem ele com essa opção aqui É o mesmo PC Com SSD menor O Linux também Do mesmo jeito Tá pessoal Aí galera Tem a outra opção Uma outra opção Que seria O cara pegar um Ryzen 7 Um Ryzen 7 O Ryzen 7 É para o cara que quer fazer A edição de vídeo E ele vem com a Vega 8 Já é mais forte Do que todos que eu mostrei Para vocês Com SSD maior Se você tem esse orçamento Consegue pegar É o melhor A melhor coisa que você faz É pegar o melhor PC possível Por quê? Ano que vem Você vai comprar de novo PC Daqui 3 meses? Provavelmente não A gente compra PC É difícil né Tem vez que a pessoa Compra um PC Quase na vida toda dele Tipo assim Comprou hoje Vai usar até O PC travando Ele usando ainda Então tu tenta pegar O melhor possível Beleza? Ah eu não tenho como pegar Aí você vai para o Atlon Eu não tenho como pegar Você vai para o Ryzen 5 Entende? Mas esse aqui seria o melhor Ele está 3.200 e uma vista E está 3 O preço à vista Não está ruim Esse preço à vista Ele não está ruim 20 vezes de 168 Sem juros Vai sair aí 3.669 Uma coisa assim Beleza? Esse PC aqui Eu achei Pelo menos à vista Que o melhor preço De todos Esse PC é mais ou menos Esse preço mesmo Essa fonte Ela já vem com a fonte Certificação Plus Esse computador aqui Já aceita a placa de vídeo Sem trocar a fonte Esse aqui também E esse aqui também Esses três Vem com Linux E esse aqui vem com Windows E ele vem com a fonte Mais simples Aguenta o PC Mas se você for adicionar Uma placa de vídeo Tem que trocar a fonte É importante você saber disso Esse aqui já vem com Windows E esse aqui Todos vêm com Linux Beleza? Ah, Dicas Tech Mas você mostrar três opções Tem quatro aí Essa aqui é a mesma Tá, pessoal? O que vai mudar aqui É só o SSD O tanto de jogos Que você consegue colocar No PC Dicas Tech Tem como aumentar o SSD Você adiciona mais Aumentar esse Não tem Você adiciona Um exemplo Um SSD de 512 E vai ficar Um SSD de 512 Mais o 256 Aí na hora que você For instalar os jogos Você direciona A instalação do jogo Para o SSD maior Aí vai caber vários jogos Vai caber mais do que aqui Esse aqui também tem como adicionar E esse aqui também tem como adicionar Mais ainda, tá? Bem interessante Esse monitor aqui É de 24 polegadas Né, galera? Aqui tem um monitor De 21 e 21 polegadas É igual eu falei Assim Se você tiver Se você tiver a condição Já que você está Querendo comprar aqui Carrefour E tal E quer comprar no cartão Essa aqui é a melhor opção Que tem Ah, mas é o mais caro No final ele sai mais barato Eu te garanto Porque esse Ryzen aqui Ele é muito poderoso Muito poderoso mesmo Eu vou colocar aqui Um mais ou menos Aqui, ó 3.360 O preço não está ruim, galera Nem 20 vezes 3.369 Vai sair esse valor aqui O preço não está ruim, não Agora esses aqui Você encontra mais barato Dicas Tech Quanto que é esse PC aqui Você já postou promoção Aí no canal 2.000 O preço mais barato 2.800 reais Essa configuração Que eu postei, tá? 2.800 Casas Bahia Se você for ver aqui Por isso que é importante Você inscrever no canal Ative o sininho Para receber a notificação também Eu postei das Casas Bahia Ele de 2.800 Ó, tem ele de 3.123 Mas aqui é uma configuração melhor Um pouco E já postei de 2.800 Aqui tem mais de 1.200 vídeos, né? Então é interessante você olhar Aqui fica registrado Os preços dos computadores Então a gente tem uma noção Não adianta a loja Colocar o Black Friday Piscando tudo lá Um monte de cor diferente E a pessoa que não está na área O tempo todo De tecnologia De preços Ela vai lá e compra Porque piscou a tela no fundo, né? Mas aqui no canal Fica registrado Então não tem como Ó, o PCzinho Que eu estou O Atlon Ó, 1.700 Está aqui 1.800 O preço dele é esse Parcelado 10 vezes Que já ficou aqui no canal 1.800 O PC Ryzen 7, galera O mais barato Que já Aquele mesmo PC ali Com o Linux Aqueles rejeitos ali Ó, 1.870, tá? Então esse aqui Eu achei bem interessante Ele porque você pega Um Ryzen 7 E vai pagar Esse valor, né? Em 20 vezes Então você vai pagar 569 a mais Galera, lembrando que eu De novo, vou repetir Eu não compro desse jeito Eu estou trazendo isso aqui Por causa da galera Que quer comprar em 20 vezes Que já tem o cartão Do Carrefour Eu penso assim Se tem o cartão Do Carrefour Pode ter o cartão Do Nubank Pode ter o cartão Da Caixa Econômica de Crédito Banco do Brasil Qualquer banco, tá? Só para vocês entenderem Então eu vou deixar O link desse Vou deixar o link desse Desse e desse, galera Essas aqui são as melhores opções É melhor Você já que está pagando Um valor mais alto Porque quer comprar Num cartão Carrefour Pegar um computador Bom Novo, tá? Processadores mais novos Do que você comprar 20 vezes E ainda comprar Um i7 da Terceira geração, né? Aí acabou para você Já comprou em 20 vezes Vai pagar Dois anos pagando PC quase Ainda pegar um i5, cara Ou um i7 da terceira geração Que não funciona Nem o Windows 11 Aí fica complicado Esses aqui são todos novos, tá? 2020, 2021 Ano de lançamento Em 2019 E em jogos, Dicas Tech O Atlon Que é o mais fraco Que é isso aqui Em jogos Vai rodar assim, ó, galera Ó Como que vai ficar? Vou colocar aqui Ó, aqui é o FIFA, né? O FIFA Deixa eu até ver a versão do FIFA Não vai rodar todos os FIFA, não FIFA 20, pessoal FIFA 20 Rodando aqui no Atlon 720p A resolução no baixo Tá pegando 75 FPS Pra mim tá excelente Assim, no Atlon, cara Um PCzinho de entrada Dual Core A Veguinha 3 Aí tá levando o FIFA muito bem Mostrar um outro jogo Aqui pra vocês Que roda também legal Esse jogo chamado Control Além desses jogos Que eu tô mostrando Vai rodar vários jogos, tá? Não tem como eu mostrar Todos os jogos Que existem em PC Pra... Que roda nesse PC Ó 35 FPS No Baixo 720p Dá pra brincar aí Pra jogar Dicas Tech Vai trabalhar Dá pra trabalhar Galera, tô mostrando o jogo Que jogo ele pesa mais Do que a maioria das aplicações Que existe, tá? CSGO também Você vai conseguir brincar Com o CSGO Com o seu Atlon Lembrando que não vai caber Esse tanto de jogo instalado Você tem que comprar um SSD Dicas Tech Quanto que é um SSD? De 512 É em torno de 200 200 e pouquinho É 250 reais De 512 Você compra E você coloca ali No PC Só isso, só isso Não precisa instalar programa Nem nada Em hora de instalar o jogo Você instala dentro do SSD Ó 100 FPS 99 94 86 Roda muito bem O CSGO Trazer aqui pra vocês Um outro teste A Dota 2, galera Vai rodar, tá? Ah, vou colocar o Fortnite também Ó 46 FPS Fortnite 720p No baixo Tem que ser 720p Senão não vai rodar, tá? GTA 5 Rodando aqui, ó 55 FPS No baixo Entre outros jogos, tá? Vai rodar vários jogos Nesse PCzinho aqui Dicas Tech E o Ryzen 5 O 5600G, ó Ryzen 5 5600G Eu só vou mostrar, galera O 5600G Por que, Dicas Tech? Não vai mostrar o Ryzen 7 não Porque o que rodar em um Vai rodar no outro Vai dar uma diferença de FPS O Ryzen 7 Vai entregar um pouquinho mais de FPS Mas o jogo que rodar No Ryzen 7, galera Vai rodar No Ryzen 5 É a mesma coisa É porque ele muda 100Hz ali A frequência Do chip gráfico, tá? Um é 2000MHz E isso aqui é 1900 Um é Vega 7 E o outro é Vega 8 É bem próximo O que vai mudar mesmo É a questão de processamento Aqui é um processador muito forte Edição de vídeo Corel Draw Photoshop É o processador certo Pra você, tá? É o top aí Colocando aqui, galera Assassin's Creed Valhaaland Jogo pesadinho já Aqui já mudou Aqui o Atom ali Já não fica legal Não vai rodar legal Aqui você já tem que pegar Um Ryzen, tá? Tá rodando a 41 FPS Tá excelente Você pode rodar com mais FPS Colocando uma placa de vídeo Só pra você ter ideia O processador tá sendo usado Aqui ó 7% Alguns núcleos Que é os núcleos, tá? Core 4 Core, Core 5 É núcleo Tá 0% Tem núcleo ali Então o processador Tá sobrando ainda O que tá limitando É a Vega Que é o vídeo integrado Que vai rodar o jogo Então pro cara trabalhar O Ryzen 5 também Tá excelente E dá sobra Até pro jogo aqui Dá pra adicionar Placa de vídeo Apex Legends Que vai sobrar Ó, galera 53 FPS Alguns jogos Vai rodar em Full HD Outros jogos Vão rodar em 720p Depende do peso do jogo Ó, o Ryzen rodando 56, 53 Por aí vai ficar Control também Vai rodar Ó, 43 Vai, Dicas Tech Lá rodou o Control Quase esse mesmo Tão de FPS Não, galera Lá tava 720p Aqui provavelmente Ele colocou uma resolução Mais alta Então pesa mais, tá? Se for comparar Os dois A 720p Esse aqui vai entregar Muito mais FPS Talvez até o dobro Tem que ver o teste Direitinho Pra gente ter certeza Ó, o CSGO Tá rodando 145 FPS Cyberpunk 2077 35 FPS Que dá pra jogar Tem jogo acima de 30 Já roda sem travar Dota 2 Mais de 100 Ó, 130 140 FPS Elder Rings Galera Esse jogo pesadinho Também Elder Rings 43 Colocando no baixo FIFA É, Fórmula 1 Né, 2022 60 FPS FIFA 22 125 65 Vai ficar então De 70 80 Tá, galera Ó Tá aqui, ó Passa mais de 100 Mais de 100 FPS Acho que ele colocou no baixo Aqui a resolução Quando você comprar o PC Você vai testando Coloca Full HD Meu 80P Aí, não Ficou legal Já deixa o meu 80P Não, não ficou legal Abaixa mais Entendeu Aqui eu não sei a resolução Provavelmente foi 720 Tá rodando muito FPS No FIFA E ó, a dica Essa é que o Ryzen 7 Vai rodar melhor ainda A VEG dele é melhor O processador é melhor Far Cry 6 Também rodando a 46 FPS Esse Final Fantasy Remake Aqui rodando a 50 Fortnite rodando a 140 FPS Rodando muito bem Forza Horizon 5 Rodando aqui a 51 FPS O Deus da Guerra rodando a 28 Provavelmente ele colocou Full HD Coloca no baixo Que vai rodar legal Teve um inscrito que mandou o vídeo Rodando a 40 FPS Nesse PC Nesse jogo Ele colocou 720p Então aqui ele colocou a resolução mais alta Provavelmente Pra trazer o teste Aí você abaixa mais Que roda melhor É GTA 5 58 48 Se quiser baixar Roda mais de 60 70 FPS GTA RP também vai rodar Hitman 3 43 FPS Roda também O Horizon Draw Aqui rodando a 31 Também roda Coloca no baixo Esse Mafia Vai rodar aqui 38 É estilo pro GTA O jogo Jogo de tempo aberto Assim na cidade Ó galera Colocar aqui o Colocar aqui o Minecraft O galera procura Minecraft vai rodar até no Atlon Roda muito bem Tá pegando 300 FPS Dicas tech Eu queria que No jogo do Warzone rodava igual a Minecraft Eu queria um PC De 100 100 115 Até 300 Bateu ali Galera O jogo Não é todo jogo Que vai entregar esse mesmo Tão de FPS Não Depende do jogo também Não só do PC Um exemplo Tu quer lá Colocar o GTA 5 Rodando a 300 FPS No CSGO Tu consegue No GTA 5 Tu pode comprar o PC Mais caro que existe Que você não vai conseguir O jogo limita O FPS também Só pra você entender Então não é só ter muito FPS Que é o segredo Nesse caso aqui O segredo é não travar o PC Você tá comprando um PC de entrada 30 FPS pra cima De alguns jogos Já roda sem travar Outro jogo 60 pra cima E eu tô mostrando pra vocês Todos esses jogos Vão rodar sem travar Beleza? Além desses jogos Outros jogos também vão rodar Mas não tem como eu trazer Todos que existem aqui Senão o vídeo vai ficar maior ainda 35 FPS Need for Speed PUBG também vai rodar Em torno de 60 FPS Para o PUBG Roda muita coisa Trabalhar Estudar Pro dia a dia Se você quer um PC Pra mais tempo Pra você ficar muito tempo É o Ryzen 7 O Ryzen 5 também Vai ficar muito tempo Mas o Ryzen 7 É pra você Tipo assim Acabou Não mexa com o PC mais não Esse aqui eu vou usar Daqui 10 anos Ou mais Não sei 53 55 Raybon 6 73 Aí você fala Ah de Castec Mais 10 anos O cara tá vendendo lá Um i7 De 2012 Faz 12 anos E o cara tá vendendo ali Novo E a galera compra ainda Aí você não pode usar Um Ryzen 7 atual 10 anos Ou usa até mais Por isso que eu tô falando Então você pega o melhor possível Que você pode pegar Você usa 10 anos no PC Não deixando É cair no chão Quebrar Nem derramar água Na hora que tiver chovendo Desligar a tomada Pra não queimar com raio Vai durar esse tanto de tempo Ó É 55 FPS Lógico Com o tempo né pessoal Usa a aplicação Vai ficando mais forte O teu PC vai ficando mais fraco Mas ainda dura Porque o i7 tá aí No mercado A galera vendendo O povo compra Ainda tem gente que elogia ainda O i7 é antigão É melhor você ficar com o teu PC Ali ó 10 anos Economizou quanto né Se for esse caso Esse perfil de pessoas Que não vai melhorar Que é só um PC Pra ficar muito tempo Não quer ficar mexendo com isso Resident Evil Vida de rodando A 50 O que eu mostrei ali Foi o Red Dead Redemption 2 Tá Aquele do cavalo ali Rocksteleague Rodando a 66 FPS Esse Sifu aqui Ele roda tranquilo né 78 80 Esse jogo é novo E The Witcher 3 Pessoal Rodando a 51 FPS Igual eu falei pra vocês Vai testando a configuração gráfica aí O que serve pra esse Serve pra esse Tá Eu vou deixar o link Desses quatro computadores Essas duas versões De 256 GB E 512 Só muda isso Dicas Tech Só isso Dicas Tech Vai vinculando O que eu faço Leva numa loja Ou chama o técnico Na sua casa E paga pro cara ali Esse serviço demora Em torno de Duas horas Tá Duas horas O cara vai ser tranquilão Ele baixa ali O Windows Instala Instala os drives Tudo E você já fala Pro cara Coloca um joguinho também Pra mim Aí o cara já ajuda Você ali nisso Aí ele pode cobrar Mas já tá ali Fazendo um serviço Pra quem quer parcelar No cartão Essa aqui é as melhores opções Achei necessário Fazer esse vídeo Aqui galera O pessoal que quer comprar Nesse determinado site Aqui por causa desse cartão E tá aí pra vocês Tá Mostrei o preço Quanto que é o preço Realmente do PC Esse aqui 1.700 Para 1.799 1.700 O preço normal dele Você vai pagar esse valor É importante você saber O que que tá fazendo Tá Tô mostrando por isso Esse aqui 2.250 O preço dele E esse aqui Já ficou até 2.800 Esse mesmo PC Aqui 2.800 Eu vou deixar o link No comentário fixado É só clicar Comprar Se quiser mandar o vídeo Manda o vídeo Explica porque comprou Parcelain 20 vezes Que só tinha esse cartão Eu tentei outro cartão Não consegui O motivo teu Ou não precisa explicar Nada Só mostra tua felicidade Com teu PC Manda aí E quando chegar o PC Manda que eu posso Aqui no canal Dicas tech Mas aqui tá falando Monitor de 21 E aqui tá falando de 24 A galera tá aqui 24 Tem que chegar a 24 Né pessoal Tamanho ou 24 Né Aí tu dá uma olhadinha Aqui na descrição Também Pra ver se eles colocaram 21 ou 24 Né Ó Tamanho 24 Deixa eu voltar aqui Só pra ver aqui Porque a galera vai gerar Essa dúvida Provavelmente A.520 A placa mãe 3.200 A configuração é boa Tá pessoal Bem interessante A fonte é a certificação Plus E a 21 aqui na descrição Agora complicou né Provavelmente vai mandar 21 que tá lá embaixo O que importa é lá embaixo Na descrição Embaixo tá pessoal Lá 21 polegado Deixa eu ver aqui Vamos conferir Anúncio errado né Aqui 21 Lá tá 21 E na descrição Como que tá Vou ver logo pra vocês Pra você não ter nenhuma surpresa 21 também galera Aqui também vai ser 21 Aqui é o mesmo PC Só alterou o SSD É o monitor também 21 E aqui é da Gfire É 19 polegados A gente vai conferir Valores Entra no canal Dá uma olhada No shorts Aqui tem vários vídeos De inscritos Que mandou o PC Tá Aqui no vídeo Quando a pessoa Manda deitado O vídeo ali pra mim Eu já deixo o link Do PC embaixo Chegou esse aqui Da Amazon Ele comprou de 2320 Parcelado em 10 vezes No cartão Ryzen 5 O 4600G Já vem com Wi-Fi Tudo completinho ali Tá Aí se você quiser Dar uma olhada Tem esse da Kabum Também Entra aí no canal Se você não for comprar Nenhum desse Se você for comprar Tenta pegar o Ryzen 7 Seu limite Alcançar esse valor aqui Se não der Esse aqui Ou esse Se não der O Atlon mesmo Tá No Atlon Depois tem como Colocar um Ryzen 5 Desse Tá Tem como você Adicionar esse processador No futuro Melhorar esse computador Mais SSD E até um Ryzen 7 Conto com o like de vocês Com a inscrição de vocês E até a próxima E valeu